Boa tarde, meus amados lindos. É o que, Alessandro? Eu subi outro jareco. Jareco? O que que é jareco? Eu subi uma branca. É. Cadê feliz? Ah, vem atrás de mim feliz. Nessa solina, Alessandro, pelo amor de Deus. Tu vai ficar marronzinho. É, xerife? Cadê você? Xerife também, ó. Soltando pipa, né, xerife? É, meu filho? De boa, Alessandro? De boa. E aí? Vai pedir o pessoal pra soltar pipa com você? É. O nosso amado do canal, ele nem olha, gente. Cadê? Manda um beijo. Aproximei. Manda um beijo, Alessandro, pro pessoal. Show? Show. A Alessandro soltando pipa quer cortar os outros, vê se pode. Né, xerife? Você também, xerife? É isso, gente. Eu daqui a pouco tenho que descer porque eu não suporto sol. Né, Alessandro? Sol me faz mal. É um solzinho já da tarde, mas já me incomoda. Quer dizer, me incomoda. E tu tá soando, hein, Alessandro? Né, meu filho? É. Cadê sua pipa? Ui, eu tinha medo de olhar. Tá da praia do sol. Cadê? Cadê, Alessandro, sua pipa? Tá no sol? Tá aqui, ela aqui, ó. Cadê? E eu tô vendo porra de carinha nenhuma. Eu ia falar do estilo. Ha, 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 ha. Já vem com as minhas tiradas. Né, xerife? Você também vai soltar pipa, xerife? 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 Ô, feliz? Ô, feliz lindo. Feliz lindo? Feliz? Ah, Alessandro, ele tá soltando sua pipa aí. Ele tá mordendo sua linha. Fazendo dentinho. Ele vai puxar saco dos outros. Pra você voar. Pera pra mim. O cara queria um lugar de sombra. Mas não tem lugar de sombra pra mim. Ali na escada. Acho que eu vou pra escada. Pera aí. Já estou indo pra escada. Não quero tirar Alessandro do foco. Aí vem xerife. Xerife fica na entrada da gente. Vai pra sombra, xerife, também? Mas mesmo assim aqui ainda tá sol. O sol ainda tá pegando em mim. Deixa eu ver. Ah, pera aí. Ah, tá. Tá. Mas aí eu não tô pegando Alessandro todo. Bom, Alessandro tá soltando pipa. Eu corri pra sombra. Olha Alessandro. Alessandro, olha pra aqui embaixo. E aí? Então tá. Gravei você um pouquinho. Agora vou pra travar, tá? Depois eu gravo mais. Outro pedaço da Alessandro, tá gente? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Amamos vocês. E nos prestigie sempre que puderem, gente. Tá? Deixa eu sair aqui do sol aqui. Meus amados. Feliz. Tá comendo, né, Feliz? E Maria do Carmo? Oi, linda. Tu tá feliz, linda? Tu tá dançando, minha amada? Oi, coisa linda. Coisa fofa. Bonita. Você tá maquiada? Já tomou banho, minha amada? Hein, linda? Oi. Oi, querida. Tudo bem com você? Canta pra mim. Ah, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Good morning. Oi. Oi, linda. Tu tá feliz, linda? Né, amor? Coisa bonita. Né? Oi. Dá um tchauzinho aqui. Pede o pessoal pra seguir a gente no canal, hein? Pede o pessoal pra deixar o joinha, o like. Tu pede? Oi, linda. Oi, coisa fofa. Né, bonita? Né, xerife? Bonito. Né? Você também, né, xerife? Ô, xerife. Né? Tu tá grande, xerife. Né, Maria do Carmo? Né? Xerife faz companhia pra você, você faz companhia pro xerife, né? É, linda. Nossa. Tu tá feliz, né? Tu tá feliz, amor. Ô, coisa linda. Ô, coisa fofa. Bonita. Linda. Né, amor? Né? Ó, tem um passarinho cantando, linda. Canta pra ele também, né? Nossa, você tá dançando, amor. Que coisa fofa. Que coisa linda. Né, amor? Nossa. Quer vir na minha mão? Quer que eu pego você? Deixa eu ver. Eu tô muito longe. Vem, né, amor? Vem. Quer pegar você, amor? Vem. Vem, amor. Vem, amor. Vem, né, linda. Né, amor? Coisa fofa. Oi, linda. Né, xerife? Hein, xerife lindo? Tá gostoso isso aí, xerife? 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 Tá gostoso? Tá, né? Ah, gente, sabe o que o xerife tava comendo? A cerola. Caiu a cerola aqui do pé, a xerife, ó, não bobeou. Jogou pra cima e ficou comendo a cerola. Né, xerife? E você também, né, Maria do Carmo? Né, linda? Né, amor? Coisa fofa. Coisa bonita. Tá? Vou pegar uma cerola pra você, tá, Maria do Carmo? Linda. Gente, vou desligar aqui que eu vou pegar a cerola pra Maria do Carmo. Beijo. Carmo. Gente, ó. Eu peguei, ó, no nosso pé aqui, ó, cerola pra dar pra Maria do Carmo. Ah, o xerife tá querendo pegar. Xerife, ó, adora, ama, ama cerola. Mas, não, xerife, é da Maria do Carmo. Xerife, é da Maria do Carmo. Não, xerife, é da Maria do Carmo. Aqui, o bichinho, como é que guarda? Epa! Não, xerife, é da Maria do Carmo. Gente, eu vou dar uma pra xerife pra vocês verem, tá? O resto é da Maria do Carmo. Peraí, vou dar pro xerife. Xerife lá, ó. Peraí. Ó, lá, ó. Olha lá. Olha lá, gente, ó, tá vendo? Ele come. Xerife, aqui. Comeu, xerife? Cadê você? Comeu já. Olha lá. Comendo a cerola lá, ó. Cadê cão no chão? Ó. Gostosa, meu filho? Hein? Ainda não comeu, mas ele vai comer. Tá dura? Gostosa, né? Vem cá, meu filho. Vem cá. Comeu? Comeu? Tá gostosa? Comeu, gente, viu? Comeu a cerola. Né, meu filho? Tu guarda fruta? Ih, já soltou mais uma aqui. Quer dizer, já soltou uma aqui que eu vou ter que dar pra ele. Vou dar pra Maria do Carmo. Não, agora deixa eu dar a Maria do Carmo. Chega. Chega, xerife. Não. É da Maria do Carmo. Né, Celife? Lindo. Né, amor? Agora Maria do Carmo. Vai lá, Maria do Carmo. Botei a cerola pra você. Vai lá. Sai daí, xerife. Sai daí. Xerife, sai daí. Tu tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Toma aqui, xerife. Olha lá. Olha lá. Pra você. Olha lá. Gente, olha como é que ele come. Ele come a cerola. Agora aquela dali é da Maria do Carmo. Então não vai mexer na dela, não. Deixa eu sentar aqui. Vou ficar vigiando. Vou ficar vigiando. Né, Maria do Carmo? Vai lá, Maria do Carmo. Vai lá, amada. Né, amor? Sai daí, xerife. Tu tá namorando a cerola da outra, né? Deixa a outra com a cerola dela. Vai lá, Maria do Carmo. Come logo a sua cerola, logo. Ele comeu as duas a cerola dele, já. Daqui a pouco eu boto mais uma. Alessandro, cadê? Bota a cara na janela quando eu tô te vendo. Cadê você? Aí, Alessandro. Já vou aí. Já vou? Daqui a pouco eu boto mais uma. É. Ô, Maria do Carmo. Chega na cerola. Tão vigiando. Senão o xerife vai comer sua cerola. Não, Maria do Carmo. Não come o galho, não. É pra comer a fruta. Sai daí, xerife. Eu tô te vendo, hein? Não dá uma de sonso, não, hein, seu desganado. Já comeu a sua. É duas pra você e duas pra Maria do Carmo. Você comeu o pé todo? Não pode cair uma no chão que tu come tudo? Tu comeu a banana também, né? Gente, ele come banana, ele come tudo. Esse xerife. Né, Maria do Carmo? Né, Maria do Carmo? Oi, amor! Linda. Né, Maria do Carmo? Oi, linda! Oi, linda. Vai comer a cerólia? Eu quero ver você comer a cerólia. Vai lá na cerólia? Vai, Maria do Carmo! Estou vigiando aqui por causa do xerife. senão ele vai meter a boca na tua ganhola. Na tua casa, na ganhola, na sua casa, né? Seu casarão lindo. Né, Maria do Carmo, linda? Né, amor? Oi? Não tá curiosa com aquele negocinho vermelho ali, não, Maria do Carmo? Come ali. Ela cai no galho. Ela cai no galho. Eu ia botar a fruta pendurada no galho, mas a fruta soltou. Né, Maria do Carmo? Né, linda? Deixa eu dar uma travada aqui. Quando ela for lá pra fruta, eu gravo, tá? Oi, linda. Vai pegar a chelhora? Vai comer sua cerola, meu amor? Aí, meu amor? Né, Maria do Carmo? Pode vir. Gente, acho que o fresta tá ligado. Ah, tá coiso. Vou esperar um pouquinho. Né, Maria do Carmo? Né, linda? Eu vou tirar o fresta. Né, amor? Oi, Maria do Carmo. Linda. Né, amor? Oi, coisa fofa. Você vem pegar a chelhora? Vem, né, amor? Você vem pegar a chelhora, né? Ô, linda. É isso aí. Beleza. Vem, amor. Tirei o fresta, gente. Ô, Maria do Carmo, linda. Você tá molhando o rabo, hein, Maria do Carmo. Vem, amor. Essa é a chelhora. Ah lá, molhou o rabo, Maria do Carmo. Que isso? Nossa, você vai ficar espirrando. Nossa. Ih. Ó. Ela passou pelo outro lado. Ai, xerife, foi eu aqui, xerife. Né, xerife? Né, xerife? É que xerife aqui querendo brincar aqui. Tava lá na laje atrás de Alessandro, soltando a pipa, segurou no rabo da rabiola da Alessandro e queria soltar a pipa pelo lado ao contrário. A Alessandro ficou gritando, eu saí correndo pra poder segurar a pipa da Alessandro, que o xerife arrapou a pipa pelo rabo. Né, xerife? Tu tá disfarçando, hein, xerife? Tô de olho no senhor, hein? Tô de olho no senhor, xerife. Né, xerife? Tô de olho no senhor. Né? Né, amor? Né, amor? Coisa linda. Né, amor? Oi. Vai falar oi pro pessoal? Oi pro povo? Fala assim, oi, gente. Tô aqui, é. Me distraindo. Né, Maria do Carmo? Tá prestando atenção, Maria do Carmo? Oi, linda. Tô falando com oi, tê. Vai falar, good morning. Fala assim, my name is Maria do Carmo. É? Seu nome é Maria do Carmo, linda? My name is Maria do Carmo. É? Ela tá olhando, Maria do Carmo? Oi, linda. Oi, amor. Né? Fala, good morning. Good morning. É, good morning. Ih, ela tá querendo pegar o pau. Não, Maria do Carmo, é a fruta. Ó, vai dar bobeira que o xerife vai querer meter a boca aí. Olha lá. Hã? Maria do Carmo prefere o pau do que a fruta. Maria do Carmo é a fruta, Maria do Carmo. É a cerola, minha filha. Tô comendo o negócio errado. É lá, o vermelhinho. Ô, linda. É o vermelhinho, amor. Ô, linda. Tô comendo a fruta, né, Maria do Carmo? Ô, Maria do Carmo. O que tá fazendo, Maria do Carmo? Tu é doida? Não é por aí que come a fruta, Maria do Carmo? Tá comendo por baixo? Né, linda? Ô, amor. E você, xerife? Tô de olho no senhor. Né, xerife? Ô, linda. Ah, tu tá disfarçando pra depois comer a fruta, né, Maria do Carmo? Tá me enganando, né? Você tá me enganando, Maria do Carmo. Se você não comer, eu vou dar pro xerife. O xerife gosta. Não gosta, xerife? Tu gosta de acerola? Hein? Tu gosta de acerola, gosta de banana. Tu gosta de manga, né? Tu gosta de tudo, né, xerife? Falou que a comida, tu é igual Alessandro, né? Se falar que pedra é comida, Alessandro come. Você também, né, xerife? Tu come, xerife? Tu come pedra se falar que é comida? Come, né? Nossa, ele come. E você, Maria do Carmo? Ah, não fala que você tá disfarçando, sua doida. Viu? Me enganou que tava comendo um negócio ali e foi lá, deu uma picadinha na fruta. Tu não é boba não, hein, Maria do Carmo. Né, Maria do Carmo? Tá bom, então, gente, ó. Um beijo pra vocês. A Maria do Carmo tá enrolando, sabe? Olha lá, olha como é que ela tá fazendo. E se eu ficar gravando muito, vai ficar muito grande. Então, deixa ali que a Maria do Carmo vai comer a fruta daqui a pouco. Primeiro ela tá comendo lá o troço lá. Tá comendo por baixo, tá comendo o pau primeiro pra depois comer a fruta. Maria do Carmo. Não te ensinaram não, Maria do Carmo? Não te ensinaram, minha amada? Deixa eu te ensinar então. Xerife é esperto, hein? Tu é esperto, xerife? Né, ó? Tu é esperto? Tu é, né, xerife? Espertão, né? E você, Maria do Carmo? Tá, Maria do Carmo? Dá um beijo aqui, ó. Não, xerife. Não é você, não, xerife. É pra Maria do Carmo. Não, xerife. Não, xerife. Tô gravando. Não, xerife. É pra Maria do Carmo. Não, xerife. Ô, xerife. Ô, coisa linda. Não é pra você, não. Não é você, não, xerife. Esse senhor foi pra Maria do Carmo. Né, Maria do Carmo? Linda. Beijo, gente. Fica com Deus. Tá? Lá vai Maria do Carmo de novo pro pau. Ô, Maria do Carmo. Toma jeito. Beijo, gente. Fica com Deus. Deixa a Maria do Carmo doida ali. Boa tarde, meus amados queridos. É, eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Eu quero mandar um grande beijo aqui pra nossa querida amiga, tá? A Sara Soares, tá? Ela é filha da nossa querida Margarete. Elas moram na cidade de Marambaia. É Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, a gente é muito grato por vocês, né? Minha querida Sara, tá seguindo a gente. Que você tem esse amor, esse carinho por mim, pelo Alessandro, sabe? Saiba que nós temos esse mesmo amor e carinho por você, por sua mãe, por todos os nossos seguidores do nosso canal, tá? Então, a gente deseja aqui, ó, uma feliz tarde pra você, um feliz dia, né? Que você seja o orgulho da sua mãe sempre. Que você, nosso Deus poderoso, realize todos os seus sonhos, seus desejos, tá? Que você cresça uma menina linda e bonita como é, né? Que ainda se torne ainda mais bonita ainda, tá? Porque sei que seu coração é tão bondoso e generoso como o coração da sua mãe. Sei que você tem um carinho muito especial pelo Alessandro. E isso me faz muito feliz, tá bom? Então, ó, um grande beijo no seu coração, tá? Ó, fica com Deus, tá? E a Maria do Carmo tá ali, ó, comendo a frutinha dela que eu botei ali, a cerola. Então, gente, ó, um beijo pra vocês. Um beijo também pro nosso querido amigo Léo, lá dos Estados Unidos. Pra Sueli, a esposa dele, pro filhinho dele também, tá? Eles moram em Boston, né? Eles moram em Massachusetts, em Boston, né? Um grande beijo também pra mãe do Léo, né? Um outro beijo aí pra Adelani, pra Maria do Carmo, pro Renato, pro Renan, pra Giovannette, pra Ivonette. Giovannette, nossa amada lá de Sergipe. Ivonette, a mãe do Renato, que mora em Maringá. E um grande beijo, um grande abraço aí também pro nosso querido amigo João, né? Que nos presenteou com o relógio, que é o relógio da rifa, né? Enfim. E, gente, vocês sabem que toda segunda, quarta e sexta, às 19h, nós temos live. Então, estão todos convidados. Um grande beijo no coração de todos vocês. E muito obrigado por estar sempre conosco, tá? Um beijão e vamos que vamos. E aí